Já tem bola rolando! Vamos juntos na tela da Globo! Toca mais à frente. Jogada aberta. Falta em mim! Atlético Paranaense. Viu para a batida. Agora de pé em pé. O que acaba fazendo? Atlético Paranaense. Jogada aberta. O remis da grande distância. Vai fazer o levantamento. Gosto em pé! Tinho! Tinho! Gosto em pé! Prestigula! Pede a aproximação da rapaziada até seu lado! subiu a bandeira, não vale o ataque, por outro ângulo, domina, bateu, ganhou contra, mas você não quer dizer que ele tem que fazer o primeiro ângulo, e não tem que fazer o primeiro ângulo. A bandeira, ele pede alguém para se aproximar, para dar o passo. E acerta muito mais passas. Jogada aberta. Bateu! Grande chance. Bateu para fora! 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 Passou mal! Passou mal! Ele tentou abrir! O meio do ataque mais uma vez! Bateu para fora! Bateu para fora! O bom direto pro gol Olha só a batida de longe Grande chance A batida Já abertamos com um show de interpado Não saia daí Com essa segundo tempo e vamos nessa Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil Atlético Paranaense já chegaram ao ataque Bola de pé em pé Atlético Paranaense toca, trabalha Bateu Atlético Paranaense a interceptação Nesse que tem o primeiro do jogo Se eu fosse esse goleiro tomar Vim pra batida O Atlético O Atlético tem outra alteração O Atlético que vem pro ataque mais uma vez Limpa A intermediária O Atlético vai para baixo Rouba Espera pela melhor opção para dar a bola do ataque O Atlético vem para a batida Olha o bola cruzada O Atlético caiu O Atlético paranaense Vai buscar o jogo distribui na esquerda Atrás da linha da bola quase todo o tempo O time inteirinho na defesa Se eu fosse esse goleiro tomar 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 Falta marcada Aí não é ombro a ombro É ombro nas costas O jogo para Bateu O Atlético O Atlético tem outra alteração Passou muito ruim O Atlético Bala cruzada O Atlético Mais um parcerrado Vem para a batida O Atlético Bom passe Vamos para a terra Final do jogo 40 minutos Segundo tempo Espera pela melhor opção Para dar na bola No ataque Bateu E o árbitro Chega o jogo 1 a 0 É o árbitro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.